Olá meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, vamos tirar uma dúvida, né? Benefícios podem ser cessados aí no pente fino? O INSS vai iniciar, segundo o presidente, uma variação minuciosa, tá? O chamado pente fino, né? Para verificar irregularidade de pagamentos de benefícios de incapacidade. A partir da criação do pente fino, né? Cada vez mais benefícios estão sendo cessados indevidamente no INSS, né? O benefício mais afetado, como sempre, é o auxílio-doença, né? Que é aquelas pessoas que estão incapacitadas temporariamente para o trabalho, né? É o benefício mais cessado, é o benefício também que mais é acionado na justiça, né? O benefício cessado é aquele que foi concedido, o beneficiário teoricamente preencheu os requisitos, começou a receber o valor mensal, mas por algum motivo foi interrompido, né? Agora, o que diz a lei, né? A lei 8.203, de 1991, também diz, também, né? Sobre a disciplina na questão de pente fino com relação a beneficiários de auxílio-doença, tá? Determina que o beneficiário pode ser convocado para avaliação, desde que o benefício não tenha prazo de cessação, tá? Caso não tenha nenhuma especificação, né? Por exemplo, benefício de auxílio-doença, quando é judicial, o juiz determina um DCB, né? Que é uma data de cessação para esse benefício. Caso ele não tenha uma data de cessação, ele é válido por 120 dias. E o pente fino tem que respeitar isso, tá, pessoal? Bom, o que fazer quando o benefício é cessado na perícia, né? Você pode aí recorrer dentro do INSS, tem a junta de recursos, né? Que tem prazo aí para dar resposta, mas fica difícil, né? A cessação, né? O motivo da cessação, você pode ficar sabendo através do portal meu INSS ou ligando para o telefone 135, tá? Segurado, né? Que for convocado, por exemplo, o aposentado por invalidez, se acontecer de ser convocado, precisa entrar em contato com o INSS, precisa marcar a perícia, fazer o agendamento, mesmo estando entre aqueles que a lei protege, né? Que seria aí, no caso, os que tem HIV, os que tem 55 anos e recebe o benefício há mais de 15 anos, os que estão acima de 60 anos de idade, mesmo estando nessa condição, aqueles que estão na reabilitação profissional, é necessário entrar em contato com o INSS para você não perder seu benefício, tá? Bom, a revisão, ela vai começar pelo BPC, tá? Será feito o balanço aí de alguns benefícios, né? Considerados consolidados, quer dizer, benefícios que já estão há muito tempo, né? Como casos de dependentes de autismo, por exemplo, né? Que não precisam passar por revisão, olha lá, vai ser feita uma análise nesses casos, tá? Os demais serão convocados a partir de maio, olha lá, para a perícia médica. Há comprovação da renda familiar e checagem para avaliar se o segurado está acumulando outro rendimento, olha lá, que não permite o BPC, tá? Como o seguro-desemprego, tem gente que recebe o BPC e seguro-desemprego não pode, pessoal. Nós fizemos um vídeo falando de seguro-desemprego aqui e nós deixamos bem claro isso, tá? Não é permitido. Atualmente o BPC, né, ele garante o salário mínimo aí para idosos de baixa renda acima de 60 anos e para pessoas com deficiência, né? Ambos os casos possuem renda familiar, tem que ser no máximo, tá? De um quarto do salário mínimo, que hoje dá uma média aí de 353 reais. O auxílio-doença, né, vai vir em seguida, né? Provavelmente em julho ou em junho, julho. Quem estiver recebendo auxílio-doença por mais de um ano, olha lá, será chamado para fazer uma perícia, tá? Pessoal, com relação a pente fino, não se brinca, tá? Eles estão falando de economizar 10 bilhões de reais. Então, de qualquer forma, você está recebendo benefício do INSS, auxílio-doença, BPC, seguro-defeso, fica esperto, tá? Ah, e aposentadoria por invalidez? Bom, nós já falamos em alguns casos, né, em outros vídeos também, com relação, eles dizem não estar na lista. Mas o INSS, ele não cumpre muito o que está escrito, né? Então, pode acontecer de ser chamado. Então, de qualquer forma, você estando ou não protegido do pente fino, você precisa estar com seus documentos em dia, com laudos atualizados, tudo pronto. Porque se você esperar chegar a carta do INSS para começar a organizar tudo, muitas vezes não vai dar tempo de arrumar toda a documentação. E o que que acontece? O perito vai pegar ali uma chance de poder justificar uma negativa, um indeferimento no seu benefício, tá? É muito importante você saber disso. Ah, tem exclusões? Tem. Por exemplo, quem está de auxílio-doença e está na reabilitação profissional, pode ser chamado? Não. Não pode ser chamado. Por quê? Porque enquanto não estiver reabilitado, o salário está garantido, o benefício está garantido. Pode acontecer um erro do INSS em chamar uma pessoa de auxílio-doença que está na reabilitação profissional? Pode. E o que que essa pessoa faz? Ela tem cinco dias para ligar para o INSS e agendar uma perícia. Ah, mas eu não preciso ligar. Precisa. Se você não ligar, você vai ter o seu benefício suspenso, tá? Aí, quando você marcar a perícia, você comparece na data e horário agendado e lá você explica para o perito que você está na reabilitação profissional, que você sabe que não pode nem passar por revisão, nem ter o benefício cessado. Agora, existe lista, por exemplo, para você saber se você está sendo convocado ou não? Tudo isso você pode fazer através do portal meu INSS, pessoal. As convocações, elas são feitas através de rede bancária, através de carta de convocação, através de edital. E lá no portal meu INSS vai estar constando, tá? Que você foi convocado para o pente fino. Você tem o login do INSS? Faça, pelo menos uma vez por semana, como eu sempre digo, uma revisão para você saber se o seu benefício está ativo, se tem alguma novidade, se tem algum cumprimento de exigência. Quem é alvo do pente fino, né? Precisa tomar cuidado com o prazo, né? Após receber a carta de convocação, cinco dias úteis para agendar a perícia através do telefone 135. Quem não atender a convocação e não comparecer, terá o benefício suspenso. A partir da suspensão, você tem 60 dias para procurar o INSS e agendar uma perícia. Caso você não faça, benefício é cancelado, tá? Benefício suspenso, em via de regra, você consegue até reverter. Agora, cancelamento não. Eles vão suspender benefícios por motivos, por exemplo, erro do beneficiário, por ausência, ou falta de informação de documentos e outros dados. Atualização cadastral no portal meu INSS, seu endereço, seu telefone, tudo isso tem que estar em dia, pessoal. Tem que estar atualizado. Benefício suspenso, nós falamos, você consegue reverter, tá? Desde que você consiga ir atender às solicitações exigidas, né? Quando o INSS, por exemplo, existem exceções para cortar benefício, mas se ele encontrar uma possível irregularidade ou uma fraude, ele pode cortar qualquer benefício, tá? Pode ser aposentado por invalidez acima de 60 anos, pode estar na reabilitação profissional, irregularidade e fraude, tá? É claro que a maioria, né? 99,999% é honesto no INSS. Existem fraudadores? Existem, né? E esses devem ser cortados. E às vezes, né, pessoal, né? Não é questão de fraude. Por exemplo, o segurado faleceu e a família continua recebendo benefício. São desonestos? Não, é uma oportunidade, né? A pessoa acha que não tem controle, que nunca vai saber, que não tem o cruzamento de dados e a pessoa acaba recebendo. Agora, o que que acontece com uma família que fica recebendo dinheiro de quem já faleceu? O INSS pode pedir o dinheiro de volta. E aí? Como é que faz? Já pensou você recebendo dinheiro aí um ano, dois anos, né? A família recebendo? Que alegria, né? Todo mês, ah, aquele dinheiro extra caindo. Aí o INSS corta e entra na justiça pedindo para ser ressarcido do dinheiro. E como é que faz? Aí a alegria acaba, né? A suspensão do benefício é realizada, tá? O pagamento é suspenso, tá? Olha como é terrível a coisa, tá? O auxílio doença é um dos benefícios mais guisados aí quando está em perícia, tá, pessoal? Por quê? Porque é o benefício mais pedido, é o benefício mais concedido, também é o benefício mais negado, que mais vai para a justiça, tá? Então é terrível, tá? O INSS está enviando cartas para o segurado, tá? Você tem cinco dias úteis, vale a pena a gente reforçar essa informação para marcar o agendamento da perícia. não pode faltar na perícia, tá, pessoal? Tem que comparecer. O pessoal do BPC, como nós falamos, cadastro único, tem que estar atualizado, tem que ir no CRAS, pessoal, deixar tudo em ordem. O BPC é aquilo, né? Cada dois anos, quem tem deficiência passa por perícia. Mas o que acontece? O INSS não vinha cumprindo. E o presidente do INSS alertou que a partir de agora eles vão ficar no pé. E vocês viram como deu uma abertura de leque aí em pedidos e benefício, né? Hoje você pode pedir pelo correio, tal, uma coisa. Eles estão mexendo, tem o ateste médio que te fornece um benefício aí por um período sem perícia médica, mas a justiça eles também já estão mexendo para desestimular quem recebe o indeferimento no INSS para ir procurar a justiça. Nós já falamos, né? Com relação a isso, o tal de ateste júri que começa agora, em abril. Então vai ser uma... O INSS está apertando cada vez mais, pessoal. Vai ser cada vez mais difícil, tá? Eles falam, ah, é para diminuir a fila, tá? Eles adoçam a sua boca dando benefício sem perícia, né? Com prazo de 30 dias, você tem que ficar pedindo renovação, mas isso não vai durar a vida toda. Vai chegar o momento em que eles vão convocar você para uma perícia presencial. E não tem conversa. E você vai ter documentação. Se você não conseguir comprovar ali para o perito ou o perito achar que você não tem nenhuma incapacidade, ele vai cessar o seu benefício, tá? Não pensem que vai ficar isso eternamente, não. O INSS não é amiguinho de ninguém, não, tá? Quando você vai passar por uma perícia, nós sempre falamos, responda somente se perguntado, tá? O perito não é seu amigo. Não adianta tentar sensibilizar o perito com problemas que você tem. Você tem 10 problemas de saúde. Não adianta você ficar falando dos 10 problemas. Foque somente naquele que está te incapacitando. Está passando por dificuldade financeira, o perito não vai te prestar e nem te dar dinheiro. Tá? O negócio ali é sério, pessoal. A avaliação dentro do INSS é séria. Benefícios também que tem data de cessação. Tanto na perícia do INSS, o perito colocou lá, por exemplo, 12 meses, vai, a data de cessação. Não pode passar para o pente fino, não pode ser cessado. Benefício judicial, pode ser cessado no benefício, no pente fino? Pode. Pode cortar benefício judicial? Sim. O STJ ainda não decidiu, né? Está desde 2019, 2020, está lá o processo para se decidir. Mas como pode ser uma decisão favorável para segurados, então eles vão enrolando, né? Mas está lá. Se você conseguir o seu benefício judicialmente porque o INSS não reconheceu os seus direitos e você foi obrigado a ir para a justiça, nada mais justo que o INSS também entre na justiça para cessar esse benefício. Alegando, né? Provando lá que esse segurado não tem mais necessidade de receber. Mas isso não anda. O processo está parado. O que eu falei, 2019, 2020, e está parado. Mas, enquanto não resolver isso, o INSS pode, através da lei 8.213, que autoriza, sim, cortar benefício. Desde que o benefício concedido judicialmente ele também não tenha uma data de cessação. Se tiver uma data de cessação, o INSS não pode mexer. Tá bom, pessoal? Quanto mais conteúdos, quanto mais informação você tiver, melhor, tá, pessoal? Melhor você acumular. que nem atualizações como essa aqui, você tem que estar sempre de olho. Por quê? Porque nós estamos sempre de olho em tudo que acontece para trazer em primeira mão aqui para vocês. Então, você que acompanha o nosso canal, só tem atualizações, só vai estar bem informado sempre e aprendendo, né? E sabendo quais caminhos você deve tomar, o que você deve fazer. Muita gente aqui, graças a Deus, com a nossa ajuda, já conseguiu aí resolver diversas situações. Você, meu amigo e minha amiga, que estão chegando aqui a primeira vez no canal, seja muito bem-vindos. Aproveite já todos os nossos conteúdos postados, tem muita informação importante que vai te ajudar. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre receber nossos conteúdos em primeira mão. Não paga nada e você só tem a ganhar com isso, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal, eu sempre no final do vídeo, eu sempre agradeço. vocês são responsáveis por eu estar aqui, né? O canal crescendo, graças a Deus, as informações chegando a mais pessoas que precisam. É esse o nosso objetivo. Que Deus abençoe a todos vocês, a sua casa, a sua vida, a sua família, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos. Obrigado. Obrigado.